Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, esse tem na app link na descrição. Próxima notícia, vou fazer a última agora, porque daqui a pouco nós temos que jogar para as férias e temos o programa, né? Inclusive o Rodox me mandou mensagem aqui, fico preocupado. Sempre que vem uma mensagem, fico preocupado. O Papa pede a Deus que se apresse pra acabar com guerra na Ucrânia e condena ataques com mísseis. Claro, porque é Deus que tá segurando, né? Então, essa notícia eu coloquei porque eu achei isso curioso. O Papa falou, Deus, acho que você pode ir um pouquinho mais rápido, porque... Já deu lá, hein? Já deu. A África continua cagando, assim, mas a Ucrânia eu preciso que você seja um pouquinho mais rápido. Perfeito, perfeito. Inclusive, eu pensei numa piada esses dias, eu fiquei assim, pensando que... Como é que Jesus vai voltar pra terra, que é a mesma premissa do cara da cruz, né? Mas como que Jesus vai voltar pra terra se ele, na casa dele, que é a igreja, na celebração da vida dele, que é a missa, tem uma parte que chama pregação. Aí é foda, né, irmão? Aí deve ser por isso que ele não volta. É, então, exato. E aí tá aí, né? Exatamente essa parada do... Guerra na Ucrânia, muita gente branca morrendo, né? Então, o Papa se importa mais com as guerras que tem criança com fuzil e AK-47 de 12 anos se matando. Aí tudo bem. Também ninguém liga, assim, né? Ah, eu não sei do que vocês estão falando que eu tava resolvendo um negócio burocrático aqui. E aí, ele vai vir. Tá tudo certo. Eu só queria saber da vaga do estacionamento. Mas entendo que existem guerras como essa no Oriente Médio e na África desde sempre. E a gente não fala que é a Terceira Guerra Mundial. A gente não fica chocadinho. A gente não fica sofrendo por essa parcela da população mundial. É que eu acho que a galera não liga tanto quando é um país pobre. Exato. Quando é um país não caucasiano, quando é um país que tem ditador, quando é um país que você explora matéria-prima e é bom que seja uma zona, porque você consegue se trair de maneira mais barata do que se fosse um país organizado. Exatamente. Você não vai passar férias lá? Exatamente. Exatamente. Mas é isso. O bom pedido do Papa aí. O Papa que é argentino. O Papa pediu. Pediu para Deus acabar logo com a guerra na Ucrânia que já passou da hora. Ele pediu para Deus? Como se Deus que estivesse na... O Papa pede a Deus que se apresse. O que ele não pede para o nosso amigo Vladimir Putin? Mas olha, isso aí não é notícia. A notícia do cocô no filme pornô é notícia. Isso aí não é notícia. O Papa pede. O Papa reta todo dia. O Papa rezou hoje. Essa notícia é basicamente isso. Se o Papa não estivesse pedindo a Deus, porra, você é o Papa. Você é o mais perto de Deus. É o terfone. Pô, você não deu um toque em Deus para falar que esse mundo é uma merda? Porra, é o mínimo que eu espero do Papa quando eu elegi o Papa. É, quando eu elegi o Papa. Mas ok. Você estava lá? Não, nem sou cristão. Mas assim, acho que é parte dele, porra. Foi uma boa escolha. Latino. É, ele é do nosso time. Usa saia. Ele deveria fazer isso, eu acho. Torcedor do São Lourenço. Será que algum dia vai ter um Papa brasileiro? Não vai. Não, já foi cotado. Eu tenho um cara cotado. Eu vou pesquisar o nome dele aqui. Ele foi até ele. Estava entre os escolhidos, Daniel. Ele estava, mas não foi, né? E ele só tem um jeito de ser escolhido. Sabe qual? Qual? Se as votações no Vaticano começarem a ser de urna e eletrônica. Aí que ele pode ser. Olha, o Tite levou o Daniel Alves. É verdade. Por que que não o Papa ser escolhido? É a mesma situação. Exatamente. Ó, Dom Leonardo Steiner. Arcebispo Metropolitano de Manaus. Tá? Ele tem chance. Ah não, isso aqui é cardeal. Não tem nada a ver. Qual brasileiro pode ser Papa? Dom Leonardo Steiner, Dom Paulo César da Costa. Não era nenhum desses, não. Mas eu lembro que teve um... Então, seguindo que a gente tem bastante opção. Nossa, me deu vontade de assistir Nome da Rosa agora. Era bom assistir esse filme. Queria assistir Pilares da Terra. Esse filme é foda também. Essa série, né? Que é um livro. Qual é que é Pilares da Terra, Daniel? Conta pra gente. Pilares da Terra é do Ken Follett. Esse grande autor. Tô ligado. Ele escreveu esse livro que é foda pra caramba. E a série é muito parecida com Game of Thrones, só que não tem dragão, não tem magia. É só a parte política da coisa. Mano, é muito bom. É muito fera. Juro, é muito bom mesmo. Ó, tem dois cardeais entre os 21 cardeais, novos cardeais do Papa Francisco. E esses dois eles podem conhecer. O Francisco sair, morrer... Mas esses velhos tem quantos anos? Ah, não. Mas tudo é velho. O Papa é velho, Daniel. É, então. Mas até o Papa Francisco morrer, não sei o quê. E volta, e fumacinha, e os caralho. Esses caras aí já estão sete palmos. Não, mas aí surgem outros aqui cardeais, Daniel. Tem um que joga pela direita que é muito bom. É o Dom Evaristo Arnes. Lembra desse cara? Não, mas antes tinha um outro Papa. Eu queria lembrar o nome do outro Papa, Daniel. Papa não, o cardeal brasileiro. Mas o cardeal não é antes do bispo? Olha, falando aqui que os cardeais... Vamos ver. É a hierarquia da igreja. Eu achava que o bispo que era o que virava... Mas o bispo que vira Papa ou o cardeal que vira Papa? Igreja. O cardeal. O cardeal é o segundo depois do Papa? Isso, o cardeal é mais top. Entendeu? Então, tipo, o cardeal Arco Verde era um... Baita pessoa. Foi quase lá. Tem salário essas paradas? Ah, ganha uma ajudinha de custo. Irmão, você sabe que o país mais rico é o Vaticano? Sim, mas eles podem ser mais ricos por não pagar os padres. Falar é a fé. O cara precisa comer, eu disse, porra. O cara vive bem. Hóstia com molho de tomate, tá na Itália, né? Pô, você nunca leu o Código da Vinci, meu? Tá tudo lá, cara. A informação tá toda lá. Mas deve ter um salário, eu não sei quanto, mas deve ter. Ó, vou falar aqui pra você. Papa é o pica. Pica é o Papa. Papa é pica. Cardeais. Exatamente. O homem mais próximo de Deus. Isso. Você que é católico aí, quiser aprender um pouco mais, vem comigo. Essa aula de catequese do Papa é do caralho, é o foda, tá? Depois vem os cardeais. Certo. Tá, cardeal é legal. É legal, mas não aguenta com o Papa, entendeu? Depois vem os arcebispos, tá? Depois do arcebispo tem o padre. Sério? É. E o bispo, bicho? Não tem bispo. Bispo eu acho que é o arcebispo mesmo. Ah, só que se miaram essa parada. Entendeu? E os diáconos vêm do ar. O diácono é aquele que fica fazendo o que o Papa manda, o padre manda na igreja. É o que chupa, né? Não, esse é o coroinha. Não, e você vê uma hierarquia tão grande do Papa, pra ele chegar no coroinha, entende? Pra esses caras aqui chegar no coroinha, é muita gente embaixo dele. Eu achei que tinha mais patamares, assim, mais patentes. É, eu achei que tinha mais, né? Tem, ó. Tem aqui, ó. Tem uns que, ó. Hierarquia da Igreja Católica. Papa, arcebispos, bispos, abades territoriais, vigário episcopal, padre vigário, padre pároco, diácono permanente, ministro da Eucaristia, leigos consagrados e os leigos. Leigos consagrados é muito bom. É o cara que lê o bagulho lá na frente. No leigos consagrados tem subcategorias, que são os monges, os frades, os religiosos e religiosas das congregações. E nos leigos tem agentes da pastoral, coroinhas, sacristão, seminarista, catequizandos, crismados, ou seja, os fiéis da Igreja de Jesus Cristo. Os fãs. O fã clube. O grande fã clube do Papa. Muito bom, hein? Olha que aula que a gente deu aqui. Cultura, né? Pra você que é cristão aí, só vai na igreja, só obedece. Agora eu te ensinei. Porque eu não vou na igreja, mas eu sei. Sim. Que tá aqui. Que tá aqui.